Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O Masterchef Brasil, sem a menor sombra de dúvidas, é tido como um dos melhores programas da Band. Contudo, a atração pode passar por uma grande mudança nos próximos dias e perder uma de suas grandes estrelas, Paola Carrocella. A chefe de cozinha argentina pode se despedir do Masterchef nos próximos dias. A saída de Paola Carrocella do programa, segundo informou o colunista Flávio Rico, do portal R7, estaria relacionada com o desgaste sofrido pela atração nos últimos anos. Além disso, outro detalhe que seria crucial para essa decisão, pode ser os convites que Paola Carrocella estaria recebendo para apresentar um programa solo. Vale lembrar que ela é uma das mais importantes nomes do Masterchef Brasil. Com opiniões firmes, ela é bastante legiada nas redes sociais. Vale lembrar que o time de jurados do reality show de gastronomia é o mesmo desde a estreia de 2014. Henrique Fogaça e o francês Eric Joaquim também compõem um grupo de avaliadores. Ana Paula Padrão é a grande responsável por comandar o Masterchef. Atualmente, o Masterchef está no ar com o formato adaptado por conta da pandemia. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus!